Galera, querem comprar um controle arcade para PS4, PS3, PC, multijogador, Super Nintendo, Xbox One, 360 e muito mais? Acesse o link na descrição e fale com a MMDFaster, seu arcade aqui! Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é o Devaster. Eu estou aqui hoje com o controle arcade, modelo Genesis, do Sandro Gonçalves. O Sandro viu meu anúncio pelo Mercado Livre e comprou comigo. Essa versão é do Xbox clássico, não é o One, não é o 360, é o clássico. E o cabo USB removível, você pode tirar para transportar, e ele funciona em todos os jogos do padrão arcade no Xbox. Quando eu falo arcade, galera, é porque é o seguinte, você vai pegar um Call of Duty, algum jogo que utiliza o analógico, ele não funciona. Ele vai funcionar nos jogos que utiliza o digital. Então eu vou lá um pouquinho, vamos ver se vocês jogam esse troço ainda. Coloquei aqui um Street Fighter, que está no emulador clássico aqui do Xbox. Muito fácil, não faz nada. Esse aqui no fliperama na época, o que eu fazia, esse aqui era rede. Bom, vou ficar por aqui. Coloquei os botões da forma que ele me pediu. Ele pediu para colocar reto, todos eles alinhados. Então eu coloquei aqui alinhado, coloquei vermelho em cima, amarelo embaixo, e o Start Select na lateral aqui de verde, do jeito que ele me pediu. Bom, vou ficar por aqui. Agradeço a vocês que viram o vídeo aí. Aquele abraço. Valeu!